Música Mas eu não tinha um endereço, não tinha formação, não tinha escolaridade nenhuma. Não tinha pra comer, não tinha o que fazer. Minha mãe continuou ensinando os valores, mas ela me falou uma palavra-chave, que faz parte do início da minha história. Minha mãe dizia que eu podia. Eu fui arrumar um trabalho e fui cuidar do meu pai. Eu trabalhei nessa ensacadora de oito a nove anos. Com nove anos eu achei uma oportunidade, fui trabalhar no ateu sanitário, no lixão, catar latinha. Quando você quer alguma coisa, você busca em qualquer lugar, inclusive riqueza tendo lixo. Então aquelas latinhas que eu catava no lixão, hoje se transformaram em uma lata maior. Mudou o tamanho da lata. Música Gente, papo reto de B2B, de empreendedor pra empreendedor. Quem faz CNPJ são pessoas, não é CNPJ que faz pessoas. Eu quebrei seis vezes. As crises vão continuar acontecendo. Só vai mudar o modelo, o apelido. A oportunidade não vem pra você, você cria a oportunidade. Descobri muito cedo que nós estamos no melhor lugar do mundo, o melhor país do continente, do universo. E é aqui que eu tô sugerindo pra outras pessoas perceberem que se eu posso, os outros também podem. Mas é um prazer estar, compartilhar e caminhar com vocês. Somos brasileiros, somos gente que faz. Amém. Amém. Obrigado.